Olá colocando só o nosso título aqui Boa noite, bem-vindos. Vamos começar mais um ITK Conecta. Para as pessoas que já têm nos acompanhado nessas últimas quartas-feiras, a gente está tendo aqui a companhia nas últimas três quartas, essa sendo a última da Miriam Romero, que está à frente do Seymans, e ela é arte-terapeuta e trabalha muito com esse recurso da Mandala. Então ela fez três lives com a gente, essa é a terceira, ela já fez duas, e hoje a gente vai fazer essa terceira live. O ITK Conecta, para quem não conhece, é uma forma, foi um projeto que nós criamos ano passado, para poder trazer diversos assuntos, diversos convidados, para falar um pouquinho dessa abordagem do autoconhecimento, das formas e caminhos de autoconhecimento, tá bom? Vou colocar a Miriam aqui. Eu vou pedir só para que vocês que já estão aqui me ajudem, eu vou deixar a live salva, e eu não vou tirar os comentários, porque caso vocês queiram mandar perguntas, ou fazer alguma interação durante a live, eu pego aqui nos comentários e passo para a Miriam depois. Muitas pessoas se incomodam com o comentário, se você se incomoda, clica aqui no meio da tela, que os comentários vão abaixar, e vão aparecer só os últimos, tá bom? Porque eu quero que vocês me ajudem, se as pessoas forem perguntando isso durante a live, vocês já sabem o que responder, e aí vocês vão mandando aqui para mim, por favor, nos comentários, para eu não ter que parar, tá bom? Vou colocar a Miriam. Pronto. Olá! Olá, bem-vinda! Obrigada, boa noite, Rafael, boa noite para todos. Obrigada pelo convite, por estar aqui mais uma vez, falando um pouquinho sobre a mandala, sobre esses tempos, e sobre cada forma como a gente pode ajudar, como a gente pode pensar um pouquinho diferente. Muito bom, sempre muito bom estar com você. E hoje vamos para o... Já dei uma introdução aqui para o pessoal, vi que você estava assistindo. A gente vai para o nosso terceiro tema, que é mandala inovando em tempos complexos. Eu acho um tema muito interessante, tem até... Eu estava lendo as perguntas agora antes de entrar na live, tem até uma pergunta que já já eu faço. E eu acho importante a gente ter consciência, né, Miriam, que a gente tem momentos complexos, como o que a humanidade vive hoje, mas nós temos os nossos momentos complexos que não necessariamente são compatíveis com o momento externo atual. Muitas vezes pode ser que a gente esteja numa situação como ano retrasado, tudo tranquilo, tudo calmo, mundialmente em paz, mas internamente numa complexidade muito grande, né? E se a gente for olhar em outros, vamos chamar, micro-organismos, de repente no seu trabalho pode estar um caos, mas você internamente pode estar muito bem. Ou na sua família está tudo um caos, mas você muito bem e vice-versa. Então, os tempos complexos, óbvio, agora a pandemia é um tempo complexo para todos, mas a gente tem o nosso próprio tempo interno, né? E acho até bacana, Rafa, para pensar também no inverso, né? Muitas pessoas, por exemplo, eu tenho vários pacientes, alunos, e pessoas, por exemplo, tiveram um ano de 2019 muito mais desafiador internamente do que um ano de 2020, né? Então, claro, elas não estão alheias, elas sabem sim o que está acontecendo, tem que se adaptar a uma situação nova, como todos nós. Mas realmente, em termos internos, os desafios, e às vezes o que se deu nos seus sentimentos, nos seus medos, às vezes outros anos foram piores para outras pessoas. E esses, embora a gente reconheça bastante sofrimento, questões delicadas em termos de governo, de mundo, ainda assim, tem pessoas também desabrochando, tem pessoas criando, tem pessoas inovando, de uma maneira também muito singular, né? Porque uma vez que a gente também é empurrado para sair da nossa zona de conforto, às vezes também a gente se descobre muito criativo, a gente se descobre diferente, e isso também pode acontecer. Então, eu acho importante a gente pensar mesmo tempos complexos e um pouco como cada um reage, quais possibilidades, né? Porque muitas vezes a gente só entende que há um tempo complexo necessariamente tem tristeza, perda, luto, desafio. Não é bem assim, né? Para certamente, para alguns sim, mas mesmo algumas pessoas que sofreram bastante, elas são criativas. Até para dar conta do próprio adoro, elas estão conseguindo. Então, eu acho que essa palavra inovar, eu pensei nisso antes por conta disso, porque eu vi muita gente fazendo muita coisa de forma diferente, né? E isso é inovar. Quando você renova, quando você pensa a vida de outras maneiras, quando você faz de outro jeito. Então, eu acho bacana também essa capacidade no humano, que tem uma relação muito direta com a criatividade, né? E criatividade não é só arte, gente. Criatividade está num jardim, está em fazer uma comida, está em namorar de uma maneira criativa, está em cuidar dos seus filhos de uma maneira criativa. Então, como que é inovar nesse tempo? Você falou algumas palavras que eu gosto muito. E eu tenho uma visão, Miriam, que a gente até compartilhou um pouquinho disso na última semana. A pandemia, em si, que veio para o Brasil mais no ano passado, ela foi um chacoalhão, eu acho, na humanidade. E, como você falou, a humanidade, em algum momento, a gente precisou ali, na pandemia, inovar, né? Nós aqui, por exemplo, terapeutas, o ITK, por exemplo, nunca tinha feito nada online. Era 100% os atendimentos presenciais e os cursos presenciais. E, óbvio, com o início da pandemia, isso não era mais possível. Precisamos usar dessa habilidade, desse recurso de inovar. Então, vamos trazer lives, vamos trazer cursos pelo Zoom, atendimentos online, e se mexer. E essa é uma capacidade, né? Eu acho, assim, óbvio, tirou todo mundo da zona de conforto, talvez, se não fosse pela pandemia, eu e a Miriam não estivéssemos aqui agora, fazendo o que estamos fazendo, né, Miriam? Mas a gente se mexeu. A gente precisou se mexer. E aí, eu deixo um primeiro convite para as pessoas que estão aqui assistindo refletir. O que você fez de inovador no princípio da pandemia, ou durante a pandemia? Porque é um fato que tirou a gente da zona de conforto, tirou da realidade que a gente vivia, né? E aí, cada um vai lidar com essa habilidade. E aí, eu queria fazer já uma primeira pergunta, Miriam. Claro! Porque eu sei que você sempre traz algumas mandalas e gosta de mostrar. Eu acho que é muito enriquecedor. De que forma as mandalas, elas podem exatamente ajudar a gente a encontrar esse recurso de inovar? Independente da complexidade do momento ou não, mas esse recurso de inovação. Olha, eu acho que a primeira coisa é a gente desmistificar o inovar. Porque as pessoas ficam com uma ideia que inovação é pessoas que inventam coisas realmente novas, um produto novo. É uma coisa meio genial. Não estou dizendo que gênios não existam. Eles existem, sim. Mas existe essa inovação do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Essa que eu, você, o Rafael, todos nós podemos ter. E até às vezes, sem a gente perceber, até isso, uma coisa realmente inédita, a gente também é capaz. Isso pode acontecer. Só que a gente precisa, às vezes, ser estimulado. Então, antes de eu falar de inovação e o como a mandala ajuda, eu quero só dizer aquilo que atrapalha. Então, o que atrapalha, por exemplo, é ter uma vida extremamente condicionada. Muito condicionada, muito rotineira, muito a mesma coisa. Nós somos seres de adaptação. Se a gente se adapta a esse excesso de rotina e a gente mesmo não propõe nada diferente, a gente também faz que a criatividade fique pequena. E aí, a gente não tem o hábito, a gente não está estimulado por nós mesmos e pelo mundo. Então, a primeira coisa que eu acho que a mandala contribui, e pode ser a mandala, pode fazer uma meditação, um hábito novo. Se exponha a qualquer coisa nova. Tomamos um chacoalhão mundial. Saímos da zona de conforto. Foi um convite, gente. Não teve convite. Foi uma... Assim, é isso, né? Não fomos convidados. Fomos jogados numa nova situação. Então, o mínimo é a gente também perceber e falar, pera, não dá para a gente passar por isso e continuar igualzinho. Tem alguma coisa aí que é para a gente. Então, a mandala, ela vai funcionar. Trouxe uma mesmo, Rafa, duas, né? Ela vai funcionar muito, primeiro com a possibilidade nova de você expressar sentimentos, emoções. Então, assim, a gente às vezes só fala sobre sentimentos e emoções. Ou, às vezes, a gente só reclama. Ou a gente nem fala. De repente, você poder colocar em cor e forma, sem pensar muito, tudo que você está sentindo, já é muito criativo. Pode parecer pequeno, mas para quem não faz isso nunca, é uma atitude muito nova. E a gente olha, às vezes, uma mandala e fala, ah, isso é fácil. Ou o inverso. Isso é muito difícil. Eu não sei fazer isso. Gente, experimenta. A inovação vem também de experimentar. Não está pronto. O Rafael estava falando, bom, não estava pronto no ITK fazer cursos online. Não estava pronto a gente estar aqui numa live e vocês estarem aí nos ouvindo. Nada disso nós fomos tentando. Às vezes deu mais certo, às vezes deu mais errado, mas a gente se expôs. Então, primeira coisa, se a sua vida está um pouco chatinha, faça coisas diferentes. Coisas simples. A mandala é uma possibilidade. Como ela sai da linguagem racional, verbal, a gente fala, 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 mas sai disso, já mexe um pouco com o universo interno. Tem adultos, gente, que pararam de mexer com a criatividade no jardim da infância. Não estão em contato nenhum com sonhar, com imaginar. Então, às vezes, um lápis de cor, um círculo, e você desenhar livre, começa a fluir, começa a liberar. E quanto mais livre você ficar, não se preocupe com questão estética, com nada, melhor. Uma outra coisa que a mandala ajuda é que, como é uma linguagem não verbal, quando a pessoa joga aqui tudo que ela está sentindo, ela também enxerga coisas novas dela mesma. Porque ela olha para uma imagem, claro, quando a gente olha, a gente tem o que a pessoa sente, então ela olha para isso, o que você está sentindo, o que você está vendo? A primeira coisa é ela que traz. E depois tem um pouquinho do estudo da mandala mesmo, o que está indicando. Então, eu trouxe essa porque foi uma inovação para ela. Ela dizia que ela sentia uma abertura muito grande, que dava uma sensação para ela de muito bem-estar. E a gente foi falando um pouco desse vermelho, ela falou que ela se sentia vital, ela tinha um pouco de desconforto, que ela dizia, puxa, foi lá no começo da pandemia, ela falou, está todo mundo tão assustado, eu estou cheia de vida. E a gente conversando, conversando, de onde tinha vindo a mandala? Ela morava no prédio, ela mora ainda no prédio, no começo da pandemia, ela ficou muito preocupada com os idosos. E ela é uma pessoa bem desligada, sabe, do outro, ela cuida do dela, ela é ótima, mas ela não tinha esse tempo. Só que ela ficou mesmo preocupada e ela pôs um escritinho lá no elevador dizendo que se alguma pessoa precisasse, aquele momento que a gente parou mesmo, podia contar com ela. Só que as pessoas responderam. E disseram, ah, a gente precisa, a gente precisa do supermercado, a gente precisa disso, precisaram de várias coisas. E ela, pela primeira vez, tinha realmente feito um movimento assim, e o outro que mora no meu prédio, pessoas que ela não conhecia. Então, o fato dela simplesmente ter feito uma compra de supermercado e realmente ter levado, ter tudo, ela começou a perceber, por exemplo, um estado interno de afeto, de afeto, de mobilização, totalmente novo para ela. Ela inovou completamente como ela se relaciona com as pessoas no próprio prédio. E a mandala, você enxerga, tem um movimento, essa coisa que abre aqui no verde, no mínimo, tem uma expansão. Algo que até hoje, ela é saudável, ela é jovem, ela não tinha feito. E ela dizia, Miriam, não é por mal, é que assim, todo mundo estava livre, todo mundo podia fazer o seu super. Então, eu nunca ofereci. Mas acho que a mandala também pode contar para você, às vezes, que você tem talentos, que você, às vezes, porque está com a vida muito rotineira e chata, não tem contato com aspectos bem legais da sua personalidade, inclusive. Então, acho que tem duas coisas. Estimular o potencial criativo, fazer uma coisa diferente e também contar um pouco que você tem outras qualidades que, às vezes, você não reconhece. Então, acho que essa é uma forma bacana da mandala, Rafa, de ajudar. E nessa sua fala, me vem muito um dos princípios da programação neurolinguística, que é, se você quer um resultado diferente, você precisa fazer diferente. Se você fizer da mesma forma, você vai ter o mesmo resultado. Então, estimular a nossa criatividade é muito importante, como a Miriam falou. Miriam, posso fazer algumas perguntas já? Porque nossa live sempre passa tão rápido e ficam alguns... À vontade. De que forma... Eu acho que essa Miriam já respondeu, mas de que forma a mandala pode me ajudar a ser mais criativa? Acho que, primeiro, você liberando sentimentos, emoções por uma outra via. Isso já é fazer diferente. Parece simples, gente, ter um papel com o círculo e é, mas na hora que você fica ali olhando para a caixa de giz de cor, do lápis de cor, e você está sentindo uma coisa, você não sabe qual cor você pega, qual não. Será que eu faço um risquinho primeiro? Será que eu já faço um desenho? É tudo muito rápido, mas isso está estimulando você a se expressar, a buscar outra maneira. E quando você se expõe, a primeira pode sair meio tímida, meio sem jeito, mas logo, você fica com ânimo de fazer e falar, não tem preocupação estética, então deixa eu ir. Então acho que a primeira coisa, gente, é expor-se. Vai lá, toma coragem, não tem que mostrar para ninguém, não tem critério de bonito e feio, sabe? Então descobrir um outro jeito de contar para o mundo o que você está vivendo aí no seu mundo interno. Vou fazer mais uma. Como posso identificar que para mim uma situação complexa é independente da situação externa? Calma que nem eu entendi direito. Eu entendi, eu acho que entendi. Eu acho que talvez, eu não sei se eu estiver errada, por favor, a pessoa pode escrever aqui para a gente, mas eu acho que eu entendi quanto que o externo está me afetando e também eu estou vivendo um momento complexo por ele ou isso é só meu? Uma pergunta interessante e aí a gente vai não só olhar para a mandala, mas a gente vai olhar para o humano, eu, você, né? A gente sabe, às vezes, que a questão externa ela pode gatilhar, ela faz como um gatilho, ela puxa coisas que já estavam lá dentro da gente. Então, se eu já estava um pouco mais harmônica, mais centrada, eu estava lidando com as minhas emoções boas e difíceis, eu lido com a minha raiva, eu lido com o meu medo, às vezes vem uma coisa assim e eu fico bem, né? Outras vezes não, outras vezes eu já tenho questões internas que estão muito mexidas e o externo, ele amplifica, ele faz ficar como uma lupa. então, um gatilho que eu já tinha uma questão. Então, se eu estou com muito medo, eu já tinha um núcleo de medo e ele foi acionado também por essa questão externa, né? Então, claro que viver uma situação dessa, gente, no mínimo, essas situações, esses sentimentos nos transpassam. Em alguns momentos, a gente está mais triste, mais reflexivo, isso é natureza humana. Mas vamos fazer uma diferenciação, realmente, de ter um dia mais triste, mais reflexivo e realmente ficar triste a ponto de não ter energia para levantar, para fazer isso, é outra coisa, né? Então, acho que as questões complexas que a gente já carrega, às vezes, em momentos mais desafiadores, quer seja pelo externo ou pela nossa família ou pelo nosso trabalho, elas só ficam mais aparentes. Então, acho que é isso. Como uma lupa. Vamos lá. A mandala pode me ajudar a resolver uma situação complexa? Pode bastante. Ela pode ajudar muito. Primeiro, porque você descarrega a tensão. Geralmente, quando a gente está vivendo uma situação muito complexa, a gente está tenso. A gente está, além de enrijecido fisicamente, emocionalmente tenso. E isso é difícil quando a gente está tenso desse jeito, a gente não tem insights, a gente trava um pouco o fluxo. Então, a primeira coisa é descarregar tensão. Depois, se você faz uma série de mandalas, às vezes, três, quatro, você vai olhando, você vai fazendo perguntas para a imagem. O que será que essa imagem quer dizer para mim? Espera um pouquinho para ouvir. Respira. Às vezes, o próprio desenho, ele vai saindo, por exemplo, do núcleo muito fechado e ele abre. E, às vezes, você entende. Ah, como é para eu me abrir, então? O que é me abrir? E isso começa a aliviar. Outras vezes, você está totalmente sem centro, a mandala é muito caótica, e aí você vai vendo o que você acha um centro. E isso dá uma sensação de que, assim, ah, eu estou melhor agora, deixa eu rever esse ponto. E, mais profundamente ainda, quando a gente aí faz um estudo profundo da mandala, aí ela revela mesmo questões profundas internas. Então, às vezes, ela revela, inclusive, um caminho para a saída de complexos, de questões. Mas aí, a gente precisa, de fato, conhecer um pouquinho. Como utilizar a mandala em uma situação desconhecida? Bom, de novo, a mandala é uma linguagem, ela é só aquilo que eu posso falar sobre mim de outra maneira. Então, se eu estou numa situação desconhecida, ela é, inclusive, muito adequada, porque ela traz mesmo o invisível, aquilo que a gente não está vendo para o real. Então, se a situação é desconhecida para mim, ela é desconhecida para os cinco sentidos. Ela é desconhecida porque eu estou vendo, eu não estou entendendo muito, mas, às vezes, essa coisa mais sutil, a minha intuição, ela está conseguindo aprender um monte de coisa que, se eu trouxer para a mandala, fica mais claro para mim. Então, muitas vezes, ela também traz um firmamento na gente. eu me percebo mais estruturada e firme. E aí, se a situação é conhecida ou desconhecida, eu estou tranquila, estou receptiva. A cada momento que for surgindo, eu vou respondendo. Mas eu aguardo. O estar receptivo também é muito importante nesse recurso. Estar receptivo, receptivo. Ô, Miriam, eu já falei aqui algumas vezes, mas, para quem não sabe, eu fui aluno da Miriam na pós-graduação da Lubrat e eu também já estive em consultório com a Miriam enquanto paciente, né? A mandala, Miriam, eu acredito muito também, eu acredito muito, eu acho que trabalhando com isso é uma coisa que a gente pode ver, eu acredito muito que a gente não acessa nada que a gente não esteja preparado para lidar, né? Que a gente não tem os recursos necessários para lidar. Mas, quando essa pessoa fala em situações desconhecidas, eu acredito muito que a mandala, ela pode revelar, talvez, situações desconhecidas conscientemente, mas ela revela situações do nosso inconsciente que a gente está preparado para lidar e para trabalhar. Eu acho que esse é um recurso muito poderoso da mandala, né? Quando a gente desenha livremente e aí a gente para e realmente vai olhar para aquela mandala e ver que a realidade que está trazendo, talvez a gente não tenha conhecimento de forma consciente, mas inconsciente isso já estava dentro de nós. Até para a gente poder expressar de alguma forma isso já era conhecido, né? É, e sair um pouco, né, Rafael? Sair um pouco só do que a gente percebe, do que a gente entende no dia a dia, né? A gente é mais amplo do que só trabalhar, levantar, dormir, comer, né? Tem um mundo mais amplo no humano de sentimentos, de sonhos, também de algumas angústias que a gente largou lá embaixo do tapete. Então, essa coisa do desconhecido, do mistério, né? Quanto mais mandala a gente faz, também a gente aprende melhor a lidar com o desconhecido. E o que surge dele? Podem surgir coisas mais fáceis, mais bonitas, mais desafiadoras, mas é como você falou também. Nada surge que a gente não dê conta, né? E a delicadeza também. É um material de arte, então a arte também ela é colhedora, ela não vai, assim, de uma maneira que você... Você vai até onde dá, né? E até onde não dá, tá bom, você para. Então, acho que é isso. A mandala tem esse poder mesmo de revelar a nossa alma, às vezes, aquilo que a gente não está lidando no cotidiano, mas que se a gente parar um pouco, às vezes, tem sentimentos, tem sonhos, tem coisas que já contam para a gente que tem alguma coisa ali. Vou fazer uma última. E quando eu não me identifico com a mandala que eu fiz? É bem comum, né? Tem duas possibilidades. Ou eu estou limpando um pouco esse lixinho, né? Um lixinho auditivo, visual. A gente vê tanta tela, a gente ouve tanto barulho, que, às vezes, uma primeira mandala é só aquilo que não tem nada a ver realmente com o nosso psiquismo. Então, é como se fosse uma primeira camada, como o primeiro sonho da noite. Às vezes, ele é só trecho, é confuso, ele não fica, né? E outras vezes, é que também a gente tem um conteúdo muito inconsciente, a gente ainda não falou, a gente não olhou ele com carinho, então, a gente não se conhece, não se reconhece, né? Então, a gente precisaria dar uma investigada. É, às vezes, alguma coisa que eu não me identifico porque eu rejeito, porque eu não quero, porque eu não gostaria que tivesse aparecido, ou é mesmo um pouco de limpeza, sabe? Até para depois eu entrar um pouquinho mais fundo naquilo que é meu, que é genuíno. Muito bom. Algumas pessoas eu vi durante a live aqui, tem até uma última pergunta, perguntando de que tipo de mandala, de qualquer forma. A Miriam falou isso um pouco mais na nossa primeira live, mas se você quiser falar, Miriam, estão perguntando muito assim, se mandala quadrada, as prontas para pintar, aquilo que você já falou. Qual é o tipo de mandala terapêutica que a gente está falando aqui? A gente está falando, gente, vou trazer só uma rapidinha aqui, porque o nosso tempo está acabando. A gente está falando de um papel comum, tinha só um círculo desenhado, a lápis, e nesse caso é giz pastel oleoso, mas podia ser giz de cera, podia ser lápis de cor, podia ser qualquer coisa. Para ser terapêutica, a gente tem a intenção. Eu quero me conhecer melhor, eu quero equilibrar minhas emoções, eu quero saber o que está acontecendo dentro de mim, e aí eu preencho o círculo com cor e forma do jeito que eu quiser. Tem muita mandala, tem mandala geométrica, tem mandala religiosa, tem mandala de cura, todas são sim um círculo dentro de um quadrado ou um quadrado dentro do círculo, porque essa é a definição clássica, inclusive do que é mandala. Então, se for só um desenho livre num quadrado, é mandala? Não, é um desenho livre. Então, para a gente até trazer aqui, essa mandala eu falei de inovação, uma outra paciente muito querida, bem workaholic, viciada em trabalho, e ela também pela pandemia descobriu um mundo que foi a cozinha. Ela voltou realmente, não só para cozinhar, como se relacionar com o filho de uma maneira muito, muito diferente. Então, esse inovar para ela já estava começando a vir pela mandala, porque ela trazia cores e formas, ela é uma pessoa que veste um pouco mais cinza, azul marinho, mais clássica, e ela, dito por ela, eu tenho dificuldade com cores. Então, ela começou a expressar cores, primeiro a permissão, ela falou, a permissão veio na mandala. É uma coisa que, às vezes, na área dela tem um pouco mais de dificuldade. Então, ela falou, eu comecei a me sentir mais livre. E pela pandemia também, o home office para ela foi uma coisa extremamente benéfica. Então, ela traz, ela falou, meu mundo ficou mais colorido, não era mais só trabalho. É uma coisa de ter também outras áreas. Eu fiquei mais... E alguém que já estava tentando sair um pouco dessa coisa do excesso do trabalho há bastante tempo e não conseguindo. Então, é um caso... Nesse caso, a pandemia ou essa mudança grande trouxe um caminho que ela mesma sozinha não estava conseguindo achar. Isso é inovar. Muito bom. A gente vai encerrar. Antes de encerrar, eu queria convidar a Miriam para deixar uma mensagem. Ela esteve com a gente nessas últimas três quartas aqui no IPK Conecta. e muito em breve a gente volta. Se Deus quiser, né, Miriam? Com a próxima live, próximos temas. A Miriam, de vez em quando, aparece aqui. É sempre muito bom estar com ela. Então, antes de eu encerrar, vou deixar ela se despedir. Deixar uma mensagem para vocês. Gente, eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer o IPK por esse convite muito especial. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui nessas lives. E se eu posso deixar uma dica, é assim, aproveita esse momento. Aproveita, se expõe, sabe, sai um pouco do que é convencional. Arrisca. Você nunca meditou? Arrisca meditar. Sabe, você nunca cuidou da sua plantinha lá na sua casa? Arrisca. Sabe, toma risco mesmo. E se abre um pouco. A vida vai mudar mais. A gente não tem como parar o universo. Então, vamos no fluxo. Vamos nesse fluxo criativo. Vamos também construir o novo, o bom, aquilo que é melhor para a tua vida. Que é melhor para todo mundo. Quanto mais gente feliz, mais gente aberta, mais gente aberta ao criativo, melhor para todos. Muito bom. Miriam, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. É sempre muito bom. E a gente se encontra muito em breve. Quem sabe, talvez presencial, se não, a gente se encontra por aqui, mas inovando. Se Deus quiser. Obrigada para todos. Obrigada, Rafael. Obrigada, IPK. Obrigada a todo mundo que esteve aqui na live. Obrigado a todos. E a gente se encontra mais uma vez às 20h na meditação. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.